Voltando ao Guarani ali, depois eu vou chegar numa... Flamengo vai voltar mais uma vez, só mais no final. Vou segurar que eu... Também nunca falaram também. Sobre o Guarani. Você saiu e o Guarani fez uma baita campanha no Campeonato Brasileiro. Isso, isso. Eliminou o São Paulo. Você falou do São Paulo em 93? Eliminou o São Paulo em 94. Luizão, que era aquele garoto da... Campeão da Copinha, aquela geração da Copinha, subiu o time fortíssimo também, amoroso. Como você já tinha testemunhado, um pouquinho ali já estava voando. Você continuou vendo os Jogos Guarani? Você continuou sabendo? Seu coração continuou aqui mesmo no Japão? Não, eu acompanhava, eu acompanhava, eu acompanhava. Eu sabia que eu não tinha mais chance, mas eu estava disparado na bola de ouro. Mas estava muito disparado. Mas não tinha... Não ia ter, obviamente, a quantidade de jogos que eu já tinha saído. Mas eu ficava acompanhando o Guarani, porque, assim, eu... Cara, é aquelas oportunidades da vida, né? Que aparece de grana, um contrato, para tu, de repente, dar um up financeiramente na tua vida. Mas eu estava muito feliz ali no Guarani. Pô, eu lembro do início do campeonato. Eu fui um dos que... Aquele negócio dele, não é história. Falar que lancei, não. Mas eu falei com o Leverkup. Lever, traz esse menino para a gente do aspirante, que era o amoroso. Falei, traz logo, traz, sobe logo. Ele está fazendo 50 gols lá no aspirante. Ele chegou a jogar copinho, amoroso? Acho que não, né? Não chegou. O amoroso jogava no Japão. Ele jogava no Japão. É. Mesmo sendo da base Guarani, ele foi para o Japão lá emprestado um ano. Aí jogou no Japão. Quando ele volta do Japão, ele começa a jogar no aspirante. E aí, no aspirante, não estou brincando, não. Era, tipo assim, 40 gols, 50 no ano. Sendo amoroso, dá para acreditar. É, fazia gol de... Artilheiro de três campeonatos pelo mundo, né? É. E aí, eu falei, sobe esse... Aí o Leverkup subiu. E aí, nós já jogamos o primeiro jogo do campeonato juntos. Que o Leverkup, antes de começar o campeonato, caiu. Pertinho do campeonato ali, aquelas mudanças do Beto Sinha. Sim, falaram. E aí, colocou o Carlos Alberto Silva. E o Carlos Alberto Silva inicia com... Eu e o amoroso na frente. Assim, eu queria ficar lá. E aí, acompanhava, né? Que foi, realmente, o pessoal fala muito, né? Desse trio. Não, é mole, não. É de Jalmir, amoroso e Luizão. Mas vocês não jogaram juntos, praticamente. Esse trio jogou poucas vezes juntos, né? Foi, realmente. Eu com o Luizão, nós jogamos bastante. E o amoroso com o Luizão, também. Mas o trio, mesmo, os três juntos. E eu com o amoroso, poucos jogos. Que aí, quando eu volto em 95, começamos jogando junto. E aí, o amoroso sofre a lesão no joelho. E aí, ficou um tempão parado. E aí, ficou eu e o Luizão jogando o campeonato junto. É que você falou de artilharia, né? De brasileirão, alemão e italiano. Exato. Não são campeonatos fracos, não. A mais nessa época do brasileirão, que o sarrafo era bem mais embaixo, né? Tinha uma galera... Ficava mais tempo a galera aqui, né? Jogando aqui. A galera voltava, o próprio Romário, né? Voltou, o melhor do mundo pra cá. Nesse ano de 95, a gente vai chegar agora. Foi muito bem recebido. Como é que já era a estrutura? Luizão já era uma realidade, né? Aquele garoto que você deu conselho pra não ficar impedido. Já tava fazendo golaça, torta direita. É, na verdade, a volta foi bem complicada. Foi? Foi, rapaz. Porque, assim... Pô, o time tinha feito muito sucesso, né? Foi muito bem. O time arrebentou. E aí, cara, o presidente vai e me contrata de volta. Pô, me faz eu chegar de carro de bombeiro pela cidade toda de Campinas. E aí, pô, a galera falou, pô, nós que fizemos... Eles ficaram pensando, nós fizemos um baita de um campeonato. E aí, parece que os louros foram pra ele, né? Posso falar uma real do futebol que não é boa? Tem sempre o lado bom e o lado ruim, né? Tem muita inveja no futebol. Não, então... Tem muita vaidade de... Então, o que é, galera? Foi uma coisa assim... Tem muita picuinha assim, que boba no futebol. A galera ficou meio aí, assim, estranha. Mas depois, jogando, né? Você tem que mostrar desde campo que chega pra somar, pra ajudar. E aí, voltei e fiquei mais uma temporada aí no Guarani. E aí, realmente, aí deu. Quando veio o Palmeiras, eu falei, agora já deu, foram dois anos maravilhosos. Mas eu preciso também ir adiante na minha carreira, ir atrás dos meus sonhos, que era seleção brasileira, com chegar, isso tudo. Mas você concorda comigo que tem muita inveja no futebol, tem muito disso no futebol, né? Tem, tem. Mas é o que sempre... A gente fala sempre, a gente brinca, né? Mas os jogadores... Os ruins que dão trabalho. Jogador bom não dá trabalho nenhum. A gente ia se dar bem, mas os teus que são bravos. É, e tem uma frase muito boa a sua. Você falou no StoryCast, todo jogador tem sua função. Um, a gente não sabe direito qual é, mas todos somam ali no grupo e tem a sua função de ajudar. É, porque quando todo mundo dá essa entrevista, é clichê, né? Ah, nós ganhamos por causa do grupo. Cara, mas é muito difícil você ser campeão, né? Eu digo ser campeão, chegar ali no final, deu tudo certo. Se o grupo ali não tiver todo mundo imbuído com o mesmo objetivo, se tiver gente desviando, a coisa fica mais difícil. Se tiver gente ali, às vezes, criando um ambiente ruim, a coisa fica mais difícil. Isso é impressionante. Mesmo se tiver gente que não se goste, tem que estar se respeitando, tem que estar no momento... E se tiver muita qualidade, os melhores, e não tiver essa harmonia de bom ambiente, de querer... Não é nem o bom ambiente, é todos em busca do mesmo objetivo. Eu não gosto de você, mas eu vou trabalhar pra chegar aqui. Eu também não gosto de você, mas vou trabalhar pra chegar aqui. E nós vamos chegar todo mundo ali. E vamos se respeitar, porque se não se respeitar, ninguém vai chegar ali. E é assim que funciona os grupos vencedores, né? Lógico, no futebol vai ter exceção, né? Eu, assim, passei por vários grupos na minha carreira. Vai ter exceção daquele grupo que também tem confusão pra tudo que é lado, não se dão bem, mas eles estão no mesmo objetivo. E aí ganha. E aí ganha. Mas se tem um ambiente que todo mundo se dá bem, é muito mais fácil da coisa fluir. E graças a vocês e ao Itzagol, que a gente traz esse conteúdo de qualidade no Jogo Onde, com grandes convidados. Você conhece o Itzagol? Você gosta de Premier League? La Liga? Você gosta de Champions? Você gosta de colunistas de qualidade? Temos Mauro Betting, temos o Baran por lá escrevendo. E você também pode escrever o seu artigo e mandar para o Itzagol. Beleza? A gente tem aqui o QR Code. Beleza? Aqui? Será que é aqui? Vem com a gente!